Foi um sucesso a nossa visita aqui na Fiorenza do Shopping Bosque dos IPs e vai ser mais sucesso ainda o que eu vou te contar agora. Você que está se preparando para o Natal, quer deixar a sua casa mais arrumada, um simples quadro, gente, muda tudo, deixou a casa com outro ar. E aqui na Fiorenza você tem uma coisa muito boa, que a Camila, proprietária, vai poder te atender, inclusive levando algumas peças que você vai vir aqui e não tem certeza se vai ficar bem na sua casa, ela vai até lá e pode te ajudar na escolha. E tem mais uma coisa, a Fiorenza também faz a instalação dos quadros, um mais lindo do que o outro. A hora que você vê aqui, você vai pedir ajuda para a Camila para falar que ambiente que você quer. E lustres, lustres também, hein, gente? Está na hora de ter um lustre mais moderno, mais bonito. Aqui tem vários tipos e com um diferencial. Eles instalam o seu lustre sem cobrar nada por isso. Fiorenza fica aqui no Shopping Bosque dos IPs, no piso superior. E você pensa que é só isso? Não. Aqui é um mundo de novidades para a nossa casa e você vai poder escolher também os presentes para dar de Natal. Fiorenza, tem tudo para decorar sua casa. Shopping Bosque dos IPs, piso superior. O telefone é 3355-0212. E é um mundo de novidades para a nossa casa e isso vai ter que se concentrar aqui no menu. A reminder que a casa ou completamentemerlica tem o preço, nós vamos atrasar e nãoermos, mas vamos embora. Vamos lá e se inscreva aí. Brasil. Brasil. Portugal, Brasil, 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 Brasil e Brasil, Brasil. em se inscreva SUA 1045-022 que a Jonasete. ishiãn, multiplêia juice, Adriana significa o Transf星, que é杜 your humanity сосed vadetes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto